O William da Rio de Janeiro Mais um do repertório que machuca Alô meu parceiro, tá assim, já acorda Tem que respeitar uma canção Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Na de som, ferinha Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Eu desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse que pudesse Que pudesse me amar Se eu te perder Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga Ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão Que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta Até minha bicicleta Ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Tudo nessa vida Vai e volta Menos eu É o feria É todo dia assim Arruma tanto palavrão Que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta Ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Tudo nessa vida Vai e volta Menos eu Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vive pra voar Tão linda Não bate surta Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vive pra voar Tão linda Não bate surta Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta A sua estrela atual Idiota Não tem volta A sua estrela atual Idiota Ela entrou tão lindo Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante Todo quebra o pescoço Pegou o telefone Assessor QR code Escolheu a bebida Abriu um sorriso E disse É hoje E chega um garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Eu em casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas junto E chega um garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ele em casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater Na boca de outro Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ele em casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater Palmas junto Ô vida Se você não for Insofrível Coloca o capacete Que essa aqui É pra quem é forte Não tá me fazendo bem Não tô certo Em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém Que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Mais não Vou te prender Mais não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi você de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adição ferinha Essa é pesada demais Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor A melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Alguém mais não Vou te prender Mais não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi você de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Que ligou pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua com você Lua com luz de사 Lua com luz de a sua luz Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Rua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Rua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Rua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim E essa aqui é sucesso, Nath Super e Léo Santana Sabia que essa saudade de você Doi Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê Que já quer ligar Pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê E já quer ligar E já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói 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 Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Você não quis me atender Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala Os portas amaram Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos portas amaram Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noita Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala Os portas amaram Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Os portas amaram Disparador de alarme Abrindo de lado Me abri Do de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noita Uma moça da Chanel no braço Uma sacolinha de supermercado Com dor de gabana Com dor de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remengado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Amor, daria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sobretudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no paredão Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sobretudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você O repertório que machuca, velho Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte Eu sei Você 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 Falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida Eu sei que tá doendo Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Eu sei que eu não saia da sua vida Dobrado, amando, dobrado Que não é você, que nunca mais vai ser Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse inge que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixe eu participar? Oh, vontade de ser escandudinho Mata, só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Oh, vontade de ser escandudinho Mata, só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse inge que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixe eu participar? Oh, vontade de ser escandudinho Mata, só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim O repertório que machuca Procurei Encontrei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Eu sem 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 você Sou pássaro, motor, quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar, sonhar, viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro 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 No luck, everything feels like you're sticky stuck I'm lost, handcuffed, to the bed where I sleep, don't give a fuck Can't stop, unplugged, feeling overwhelmed, I think I've had enough Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me I need focus to keep me from hopeless, psychosis if I keep moping I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Tchau, tchau Tchau, tchau Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor que eu vá Então deixa Miriam dançar Então deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar Deixa na presença de meu pai Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar A presença do Senhor que eu vá Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor que eu vá Subir o monte para buscar 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 Só deixar na presença de Jeová